Sexta-feira é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenga, vai falar sobre os cuidados com os pets no calor. Boa tarde, Luísa. Hoje muito bem acompanhada da Lorena, né? Não é, gente? Ela é muito fofinha. Eu acho que eu nem vou devolver pra dona, porque eu tô apaixonada por ela. Leva pra você, a dona não vai se importar. Imagina, de forma nenhuma. Lu, o que a gente pode fazer pra cuidar melhor da saúde dos bichinhos nessa época do ano, que é muito quente, muito abafado? O que os bônus podem fazer com os pets? A primeira coisa é sempre deixar um piso gelado. Pode ser do banheiro ou da cozinha, pro cachorro ter acesso e poder se esticar nesse local. Além disso, ter uma tosa chamada de tosa higiênica, que raspa um pouquinho o pelo da barriga, pra deixar a possibilidade de ter mais contato à barriga com o local gelado. Isso já ajuda bastante a resfriar essa temperatura corpórea do cachorro. Além disso, colocar cubinhos de gelo de vez em quando na água, também é uma ótima forma de fazer com que eles bebam mais água e também uma água mais fresquinha que não seja gelada. Então, com esses cuidados e também na hora do passeio, isso é muito importante. O passeio deve ser feito mais no começo da manhã e no começo da noite. Evitar entre as 10 da manhã e as 3 da tarde, porque é um horário muito quente. E se perceber que o cachorro está muito ofegante, mesmo ao longo do dia, levar o médico veterinário pra entender o que está acontecendo. Você falou da água, né? Que a água pode ser um pouquinho mais fresquinha, mas não muito gelada. É melhor aumentar a quantidade de água e também em relação à alimentação como um todo. Tem alguns alimentos que devem ser evitados nessa época por causa do calor ou não? Uma dica pra aumentar a ingestão hídrica é colocar mais potes pela casa. E se for um gato, colocar água corrente, como uma fonte, por exemplo. Que daí o gato vai beber mais água e vai se hidratar pra gente não correr o risco da desidratação nessa época do verão. Em relação à alimentação, normalmente os cachorros já diminuem a quantidade de comida que eles vão ingerir nessa época do ano porque eles ficam mais enjoados, mesmo por conta do calor. Então, mas alimentos proibidos no verão são os mesmos do resto do ano. Então, não pode pão, não pode chocolate, uva, nada disso. Mas uma coisa muito legal é fazer um sorvetinho em casa, pegar suco de melão ou suco de melancia, só água batida com a fruta, sem caroço, sem açúcar, colocar na forminha de gelo e dar pro cachorro. Ele adora, ele vai brincar e vai ser uma ótima diversão. E, Luísa, uma outra questão. Eles têm mais sono? Porque eu tô vendo a Lorena, me lembrou isso, porque eu tô vendo ela tá fechando o olhinho. Gente, que coisa mais linda isso. Olha o olhinho dela fechando em pleno programa. Pois é, ela já tá tão se sentindo em casa aqui que ela já brincou bastante, agora ela já tá querendo dormir. Não, mas voltando ao tema, eles sentem mais sono no calor, ficam mais amolecidinhos por causa do calor? Tem alguma coisa que pode fazer nesse sentido também? Eles podem realmente, por conta da temperatura, baixar um pouquinho a pressão deles e pode acontecer principalmente aqueles cães das raças braxicefálicas, que são os focinhos achatados, como bulldogs, pugs, são cachorros que acabam sentindo mais calor e sofrendo mais com essa temperatura. Então, realmente, eles podem ficar um pouco mais jogados, largados e buscando superfícies geladas. Nesse momento, você pode, principalmente pra essas raças, você pode buscar um ar-condicionado não tão gelado pra manter uma temperatura agradável e que eles fiquem um pouco mais animados. E daí brincar dentro de casa mesmo, com bolinha, com brinquedinho que ele mais goste. Legal. E aí você falou também da questão do calor, que eles ficam mais amolecidos. Dá pra fazer nos cachorros mais, ou gatos também, mais peludos? A tosa tem que ser mais frequente nessa época do ano? Algumas raças, como por exemplo, os golden retrievers, ou mesmo os huskies, que têm muito pelo, não é recomendável tosar por completo. Porque o próprio pelo, ele já faz uma homeostase de temperatura. Então, ele já regula a temperatura, mesmo que esteja muito quente. O que pode ser feito é raspar realmente a barriga, levar no pet shop, levar num local seguro, fazer essa raspagem da barriga pra ter mais contato com a superfície gelada e daí, então, ter mais essa segurança. Agora, outras raças, como por exemplo, os lhasas, os chitsos, aí a gente pode fazer um aparo realmente, aparar um pouco esses pelos, pra que eles tenham um pouco mais de tranquilidade, e menos calor. A Lorena não precisaria, no caso, né? Não precisa, porque ela tem pelo curto e ela é bem friorenta. Então, inclusive, ar-condicionado, porque ela é muito pequenininha também, né? Porque ela é muito pequena. Então, ventilador e ar-condicionado não são recomendados pra raça dela, que é a chihuahua. E Lu, tem doenças mais comuns nessa época do ano que podem ser evitadas? Como prevenir? A doença mais comum, ou problema mais comum, realmente são a queimadura dos coxins, que são as almofadinhas, das patinhas dos cachorros. Que acontece principalmente no passeio, no asfalto muito quente. Então, o que a gente pode fazer é colocar o dorso da nossa mão no asfalto e contar até 10. Contou até 10, não queimou o dorso da mão, retira e pode passear com o cachorro normalmente. Mas se percebeu que tá muito quente, passeia pela grama, busca outros locais pra conseguir passear. Esse é o principal problema mais comum no verão. Mas também acontece das pessoas brincarem muito na época, no período mais quente do dia, e não perceber que o cachorro tá com muito calor e baixa a pressão e o cachorro pode até desmaiar. Então, buscar brincar com o cachorro, principalmente em praças, parques, em horários mais amenos do sol. Então, no começo da manhã e no começo da noite pra evitar esse tipo de problema. E é bom aumentar a quantidade de banhos pra dar uma aliviada ali naquele calor ou não? Pode sim, principalmente na época, na hora do dia mais quente. Então, por volta do meio-dia, que não tem tanto problema a se molhar, pode colocar uma bacia de água, principalmente aquelas raças que gostam muito de água, pode colocar uma bacia pra eles brincarem, pra eles jogarem água pelo quintal. E daí, até o final da tarde, eles vão conseguir se secar tranquilamente, eles vão ficar mais fresquinhos e também vão passar a noite secos. Legal, Luísa Cervencki. Então, esclarecendo as principais dúvidas pra como você cuidar melhor do seu cachorrinho, do seu gatinho, nessa época do ano que é mais quente. E eles sofrem, claro, com esse calor todo. Obrigada, Luísa. Um ótimo final de semana pra você e até a semana que vem. Até a semana que vem. Um ótimo final de semana pra todo mundo. E aí